Fala aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo certo? Como é que vocês estão? Vamos com a atualização das informações do Internacional. Vem todo mundo comigo, tu é colorado e tá aqui. Que legal! Só que tu tem que estar inscrito no canal. Sabe por quê? Porque isso dá força pro nosso canal. Como assim nosso canal? Não é teu canal, Baldasso? Não, é nosso. É o canal dos colorados, o maior canal de colorados aqui do YouTube, tá bom? Te inscreve e joinha. Sempre dá o joinha e dá agora. Não deixa pro final do vídeo, senão tu vai esquecer. E seja membro que tá com o Baldasso todos os dias no WhatsApp. Sim, comigo no WhatsApp, trocando ideia. E aí, Baldasso, saiu a punição da Comebol, pipipi, papapá, papapá, tudo isso, tá bom? Vem comigo. Seja membro aqui em cima. Vem comigo agora, que chegou a hora do Top 5, os principais destaques do Inter. O primeiro assunto. O gauchão pode voltar em maio com portões fechados. Eu vou explicar pra vocês. Hoje pela manhã eu fiz um amplo apanhado pra vocês de que o futebol vai voltar com portões fechados. Futebol vai voltar com portões fechados. Essa é a ideia. Seja pra Libertadores, seja pra futebol do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, vai voltar com portões fechados. Porque se esperar poder aglomerar 40, 50 mil pessoas num lugar, vai, não sei se dá esse ano. Então volta com portões fechados. Tá se planejando final de maio, começo de junho. O que eu quero dizer pra vocês é o seguinte. Os clubes têm uma ideia. Eu passei várias ideias hoje, mas uma ideia eu não passei. De que os regionais sejam completados antes do restante das competições. Isso pode acontecer em maio. Pra isso, evidentemente, querer não é poder. Depende da liberação, das pessoas poderem voltar a sair às ruas, os comércios abrirem e tal. Depende dessa curva de tudo que tá acontecendo aí. Mas existe uma expectativa, sim, que os clubes no começo de maio estejam com jogadores realizando pré-temporada e que ainda em maio completem o Campeonato Gaúcho. No caso, todos os regionais do país. Por que essa loucura pra completar o Campeonato Gaúcho? Inter tem 6 milhões de reais pra receber e o Grêmio também. 6 milhões de reais pro Inter é quase uma folha de pagamento. O Inter quer terminar o Campeonato Gaúcho, as sete datas que faltam, pra ganhar essa grana. Essa é a verdade, essa é a realidade. Segundo ponto. Vocês estão ouvindo falar bastante de uma quebra de contrato, né? Da Turner com os clubes que assinaram com o Sport Interativo. O Sport Interativo fechou. E aí a Turner, que ficou com o comando de todo o bojo do negócio, não quer mais. Não quer mais, tá? Lá em 2016, o Inter, o Palmeiras, o Bahia, o Santos, o Fortaleza. Tô esquecendo alguém aí. Clubes da Série A assinaram com o Sport Interativo pra transmissões em canal fechado, né? E agora querem romper o contrato. Pra vocês terem uma ideia, pra esse ano, por exemplo, 2020, de abril até dezembro, o Inter receberia 3 milhões e meio de reais por mês. É uma grana importante. Não ter essa grana seria significativo. Rompimento de contrato. Os clubes estão pessimistas em relação a acordo que receba algum valor e tal. Pode ir pra justiça isso. É um prejuízo? É. Mas também libera os clubes. No momento que rescindir o contrato, libera os clubes pra assinar já pra esse ano com a Sport TV. O problema é que ele não tem poder de barganha, né? O problema é que aí é clubes desesperados querendo assinar de qualquer forma. A Sport TV provavelmente vai jogar com isso pra dar um valor mais baixo. Mas enfim. Essa é a realidade. Outra coisa que se fala bastante. Tô em Colorado assustado. Porque a Adidas tá renegociando o contrato com o Flamengo. A Adidas não pagou uma parcela de 8 milhões de reais pro Flamengo nessa parceria. E aí a galera... Porra, e com o Inter vai acontecer a mesma coisa? Calma que eu te explico. Com o Inter o negócio é completamente diferente. O negócio entre a Adidas e o Flamengo é um negócio de patrocínio. Adidas paga um valor mensal. Com o Inter não. Com o Inter é quase uma consignação de produtos. Quase. Não é bem isso. 27% de cada produto da Adidas vendido vai pro Internacional. Então depende do que vende. O que a Adidas precisa ter nesse acordo com o Inter é ter produto pra botar pra vender. E me parece que ela vai ter. E aí cada venda... Claro que as vendas estão bem abaixo agora. Bem abaixo. Se voltar com portões fechados vai continuar abaixo. Porque o grosso da venda de produto é nos dias de jogos. Então tem o prejuízo estabelecido. Mas não na relação Inter e Adidas. Inter e Adidas é isso. Ela dá o produto. Vende. O Inter pega 27%. É uma relação diferente dessa relação do Flamengo lá com eles. É uma relação completamente distinta. Eu falei hoje à tarde sobre a treta do Patrick com o Maurício Saraiva. Fiz um vídeo. Quem não viu ainda o vídeo, busca lá. Eu fiz. O fato é que todo mundo tem direito de se manifestar. Chamou muito a atenção. Porque o Saraiva fez uma crítica ao Patrick. Em alguns momentos acho que ele foi um pouco pejorativo. Dizendo que discutir titularidade do Patrick a pequena ou internacional. E aí é pejorativo com o jogador. Falou em determinado momento que o Patrick foi mal quando estava acima do peso. E o Patrick nunca teve acima do peso. Então o Patrick ficou puto e tem direito de ficar brabo. E todo mundo tem direito de tudo. Tá bom? Todo mundo se manifestou. Todo mundo botou para fora. E isso é importante. Isso é importante. O último assunto. O Inter tem um orçamento. Na previsão de orçamento do ano passado para este ano, para 2020. A ideia era fazer 100 milhões de reais em venda de jogadores. 100 milhões de reais. Que não é um valor muito alto, não. Não é um valor fora de série. Para vocês terem uma ideia, só com o Nico Lopes no ano passado. O Inter fez 50 milhões de reais. O Inter no ano passado fez mais de 100 milhões de reais em venda de jogadores. Isso que não fez nenhuma venda estratosférica. Quer dizer, não é muito difícil fazer 100 milhões de reais. Numa condição normal, né? Agora com parando, todo mundo entrando em prejuízo. Jogadores que não estão jogando para se mostrar. E gente que não vai ter dinheiro para comprar, fica mais difícil. Mas mesmo assim, se eu tivesse que dizer para vocês hoje, dois jogadores com possibilidade de mercado de saída. Um é o Bruno Fuchs, que tem interesse de vários clubes. O Arsenal tem interesse por ele. O Mônaco tem interesse. Bruno Fuchs é um ficha 1 para a venda do Inter neste momento. E o Patrick tem interesse de muita gente, né? O Cudê não abre mão de ter um jogador. Mas daqui a pouco, se tem uma proposta muito boa, tu sabe como é que é, né? O dirigente vai chegar para o Cudê e falar o Cudê também. Desculpa, cara, mas nós estamos numa pindaíba. Aí nós temos que vender. Então, Fuchs e Patrick seriam as fichas primeiras de possibilidade de venda neste momento. Logo mais tem live. Volto com a patroa. Valeu!